Olá pessoal, tudo bem com você? Deixa eu me apresentar primeiramente. Meu nome é Rogério Renzetti e eu vim trazer nosso projeto Direito Constitucional para Todos. Então você que sempre teve dúvida em constitucional, chegou a hora de acabar essa dúvida. Então você vai ver que todo mundo deve e pode entender a nossa Constituição Federal. Então vamos lá, roda a vinheta que a aula já vai começar. Muito bem, então agora vamos lá conversar juntos de forma muito tranquila sobre um ponto específico do Direito Constitucional, o ponto que você vai usar para a sua vida inteira e você sempre tem algum tipo de dúvida. Agora chegou a hora de deixar a dúvida de lado. Então vamos bater um papo hoje sobre a nacionalidade. Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, falar sobre esse ponto, sobre esse tópico muito importante chamado nacionalidade. E aí se você tiver o texto constitucional, que é muito bom, é o artigo 12 da Constituição Federal. Se não, você assiste esse vídeo até o final, depois você pega o artigo e você lê com a tranquilidade aí na sua casa. Muito bem, o que a gente vai conversar especificamente? Bom, antes eu quero te situar. Lá quando você chega no artigo 12, as alinhas do inciso 1, nas alinhas A, B e C, você tem especificamente sobre o brasileiro nato. E aí, para ficar muito fácil, nato é igual a nascido. Nato é igual a nascido. Logo, o nato ele é originário. Isso é um ponto importante. O nato ele é originário. A contrário, senso, óbvio, o naturalizado adquire depois a nacionalidade. Ou seja, de uma forma secundária. Então, você sempre escuta, né? Brasileiro nato ou naturalizado? Agora você já sabe. O nato é originário e o naturalizado ele é secundário. Parece bobeira, mas é um ponto importante que você tem que saber. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o cara, ele é brasileiro nato por qual critério? No Brasil, nós vamos adotar dois critérios. O critério do solo e o critério do sangue. Então, eu sou brasileiro nato pelo critério Ius Solis, né? Que é o direito do solo. Ou Ius Sanguinis, que é direito ao sangue, tá? São os dois critérios. Quem nasce em solo brasileiro é brasileiro pelo solo, claro, né? Quem nasce fora do Brasil é brasileiro pelo sangue. Aí que você começa a distinguir. Então, Renzete, deixa eu ver se eu entendi. Se eu nasci no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo, não importa. Eu sou brasileiro pelo solo, critério Ius Solis. Agora, entrou na França e teve um filho na França. Bom, se o solo é da França, a criança não pode ser brasileira pelo solo, claro. Mas, na França, eu sou o pai daquela criança e eu sou brasileiro. Então, a criança será brasileira pelo critério do sangue e os sanguinis. Entendeu? Tranquilo? Então, estou na França, meu filho nasceu na França. Ele não vai ser brasileiro nato pelo critério do solo. Claro que não. Estamos na França, pisamos na França. Agora, eu sou o pai da criança, eu sou brasileiro. Ela será brasileira naturalizada? Não. Brasileira nato, é nato sim, pelo critério do sangue. Aí você consegue distinguir isso bem. Tá? Bom, eu quero apresentar para você algumas questões que são muito discutidas e muito debatidas aí, tanto em provas de concurso, exame de ordem ou até no dia a dia, já que aqui o direito constitucional é para todos. É para você que eu estou falando. Então, uma situação bem interessante. Vamos imaginar que nós temos uma francesa. A francesa veio para o Brasil. Ela veio para o Brasil para quê, Reynzete? Veio para passear. Veio porque quis. Então, a francesa está no Brasil, veio passear, veio porque quis. Veio grávida e teve a criança aqui no Brasil. Bom, neste caso, ela tem que submeter a soberania brasileira, claro. Então, o filho é brasileiro sim, pelo critério do solo e os soles. Agora, se essa mesma francesa estiver no Brasil a serviço do governo francês, ela não veio porque ela quer. Ela está a trabalho. Ela está a serviço do governo francês. Nesse caso, muda tudo. Vai submeter a soberania à legislação brasileira? Claro que não. A criança será francesa. Então, atentem-se bem aí a esse detalhe. Uma terceira situação que eu escuto muito. Eu tive, por exemplo, um filho lá na Itália. Não quis registrar a criança como brasileira pelo critério do Iusangnes, que seria correto. Não solo, claro. Não quis. Tudo bem. Depois que a mãe não quer, é direito personalíssimo da criança. Então, a pessoa tem mais de 18 anos, vai ter residência no Brasil, vem para o Brasil e realiza depois, é claro, essa nacionalidade. Depois ele vai e requer essa nacionalidade. Isso é possível? Sim. É a chamada nacionalidade potestativa. Isso é totalmente possível. E muita gente também pergunta, o Renzete, esse processo de nacionalidade, ele, quem vai ser decidido por quem? Ora, de acordo com o artigo 109, inciso 10 da nossa Constituição Federal, será pelo juiz federal. Então, a Justiça Federal terá a competência para apreciar esses processos. Tá bom? Uma quarta situação bem interessante. Pensa lá. Uma brasileira casa com um japonês. Por exemplo, a brasileira casou com um japonês e teve um filho com ele na Argentina, no Uruguai, sei lá. Você não sabe qual é a teoria que o Japão utiliza. Se é o sol, se é o sangue, também não sei qual é do Uruguai, se é da Argentina, dane-se. O que eu tenho que levar em conta? Existe uma brasileira? Sim. Se tem uma brasileira, pelo critério e sangue, a criança será brasileira. Tá bom? Isso é muito importante, isso é bem interessante. Bom, então, isso aqui que a gente falou foi em relação ao brasileiro nato. Vamos agora conversar um pouquinho sobre o brasileiro naturalizado. Naturalizado também está no artigo 12 da Constituição Federal, agora no inciso 2. Vou falar do inciso 2, a linha A agora. Nós temos duas formas de naturalização. Naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. O que é a naturalização ordinária? Na ordinária, o cara tem que ter, tem que estar no Brasil, tem que ter de Brasil um ano, pelo menos, idoneidade moral e vir de um país que tenha a língua portuguesa e vir de um país que fale a língua portuguesa. Detalhei aqui para você para ficar bem mais fácil. Então, olha aqui. Então, naturalização ordinária. Tem que ter um ano de Brasil, aqui como se fosse o mais, tá? Idoneidade, idoneidade moral é muito importante, e falar língua portuguesa. Com isso, ele adquire uma naturalização ordinária, tá? Naturalização ordinária. Já quando eu falo em naturalização extraordinária, eu tenho outros requisitos. Para ela ser extraordinária, o cara tem que ter mais de 15 anos ininterruptos no Brasil, não pode ter condenação criminal, e a lei não fala em trânsito em julgado, tá? É sem condenação criminal e tem que ter requerimento. Então, naturalização extraordinária. Então, mais de 15 anos ininterruptos de Brasil. Vou aqui somar, porque tudo aqui soma. Sem condenação criminal. E tem que existir também os requerimentos, tá? Tem que ter também aí os requerimentos. Atentem-se bem a isso, tá? Então, são duas formas de eu ser naturalizado. Então, naturalização ordinária e a naturalização extraordinária também vai passar todo esse processo de requerimentos pela Justiça Federal, para quem tiver alguma dúvida. O que é muito importante que você também saiba, e está até na moda, né? Todo mundo falou muito em Portugal. Brasileiro em Portugal, Portugal, Portugal. Portugal está aparecendo, eu até brinco, o Rio de Janeiro de tão cheio que está. Então, é importante que você também saiba dessa relação Portugal e Brasil. Como é que funciona essa relação Portugal e Brasil? Portugal e Brasil vivem uma relação de reciprocidade. Não esquece do nome. Portugal e Brasil vivem uma relação de reciprocidade. O que isso quer dizer? Todos os direitos que o Brasil tem em Portugal, o português tem no Brasil. Então, todos os direitos que o português tem em Portugal, o português vai ter no Brasil. Por isso que é reciprocidade. Só temos essa relação só com Portugal. Desta forma, só com Portugal. O nome disso é naturalização por equiparação de direitos. Naturalização por equiparação de direitos. As provas cobram muito isso, né? Quem estuda para concurso sabe disso. Cada um vai manter a sua própria nacionalidade, Renzete, vai sim. Então, o brasileiro em Portugal, ele é brasileiro. Ok. O português no Brasil, ele é português. Mas gozam dos mesmos direitos. Esse é o pulo do gato. Afirmar que eles gozam dos mesmos direitos. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante esse direito constitucional para todos. E se tiver alguma dúvida, que você entre em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Vou te esperar para o nosso próximo vídeo, para o nosso próximo direito constitucional para todos. Tchau!